Alô Brasil, alô você, alô gente amiga, alô você que se liga no canal Augusto Rocha Pois é gente, eu recentemente fiz um vídeo aqui no canal, né, aqui na feira coberta de Gilberto E eu voltei, eu voltei pra mostrar pra vocês outras particularidades É, eu voltei pra mostrar pra vocês outras particularidades aqui da feira coberta Então, venha comigo! E aí 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 Hoje não tem guijo, hoje não tem feijo, hoje tem linguiça Olha aí, o cafezinho, cafezinho aqui moído aqui pro casal aí, olha que maravilha gente, olha lá, olha que beleza Quanto que tá saindo o café? É, o filho tá 30, 50 gramas tá 15 e 150 gramas tá 7 De onde vem esse café? De Minas Ó, gente, café mineiro, hein? É o maior produtor de café arábica do Brasil, direto de Minas Gerais aí, para Rio Verde no sudoeste goiano Olha aí, gente, que eu encontrei aqui, olha, o palmito babassu aqui, ó Tem o palmito também temperado, esse aqui é 10 reais? 10 reais, ó, temperado, certo? E tem também o sem tempero, né? Então, e tem esse aqui, esse aqui tá saindo a quanto? 20 reais o quilo Tá vendo? Palmito babassu, né? Pra quem apreciou, se você tem vontade de apreciar, é só chegar aqui na feira coberta e falar aqui com as meninas aqui Olha aí, ó, gente, olha a quantidade de tempero caseiro aqui Esses temperos são feitos na base de quê? São todos naturais Todos naturais? Gente, é natural E quanto custa cada tempero desse? 7 reais, cada tempero 7 reais, ó, pode chegar aqui e levar um saquinho, olha aí, gente, olha que beleza Olha, ó, a freguesa já tá levando aqui o tempero, ó Olha aí, ó, chove empreendendo aqui em Rio Verde, olha aí, ó, olha aí, ó Olha aí a promoção, viu? Olha aí a promoção dele Quanto é que tá saindo um saquinho desse aqui? Esse é sim, 20, então, bem baratinho 20 reais 20 caprichos 20 reais, é Empreendendo aqui o jovem, ó O amendoim aí, vai passar o cartão Olha aí, aceita até o cartão, olha que beleza Maravilha É isso aí, boas vendas Olha aí a costela no bafo, ó, gente Olha só que maravilha pro domingo, hein, ó Que beleza Olha lá, olha o pratinho saindo no capricho Que beleza E o pessoal tá boreando aí, ó Comendo Olha aí, gente, a melancia aqui, ó Rio Verde, tudo bem? Quanto que tá a melancia aí? E essa melancia vem de onde? Vem de onde a melancia? Luiz Eduardo Luiz Eduardo Magalhães? Ah, sim Eu já morei na Bahia Olha que beleza Canal Augusto Rocha aqui mostrando as belezas As maravilhas da feira coberta de Rio Verde Olha aí, gente, ó Chegando a Rio Verde É só falar aqui O pessoal aqui da melancia, olha aí, ó Olha aí, ó Olha que melancia bonita, gente Olha que maravilha Tem lá da Bahia, olha aí Que beleza, hein Olha o peru aí, ó, gente, ó Olha o peru E aqui também mais veridade, hein, Betão Olha aí, ó E aqui também mais veridade Olha aí, gente, ó, vou mostrar pra vocês também aqui a Guariroba, conhecida como Gueroba, é o palmito de Goiás, né? É o palmito de Goiás. Vamos saber dela aqui. Quanto que tá a Guariroba, a Gueroba? É uma de 15, de 2, de 20. 15, 18, 20 reais. 20 reais aí, ó, a Guariroba, a Gueroba. E como é que faz Gueroba? Fala pro pessoal aí do Brasil inteiro assistindo no YouTube. A Gueroba é um palmito, só que ela é amarga, né? Você pega essa patinha ela e tempera o arroz assim e cozinha ela. Pode fazer no arroz? Pode fazer no arroz. Fora do arroz? Pode fazer fora do arroz, pode fazer com frango também, se quiser fazer. É muito simples pra fazer. Ou seja, se a pessoa gosta de algo amargo, pode vir aqui e comprar uma Gueroba, uma Guariroba ou Gueroba, se diz popularmente Gueroba, certo? Isso mesmo. É isso aí, gente. Valeu! Eu tô aqui, ó, com um produtor rural. Tem 5 fazendas aqui no município de Rio Verde, né? E tá aqui comprando aqui, ó, do Ailton aqui, do Baiano Ailton. E aí, é... não tem como plantar lá, não? Não tem ter, porque confina só 3 mil moiras. Aí tem que vir na pera, né? Tem que vir na pera. Como é que é o nome do senhor? É Rubens. É, eu, eu, a gente não dá, eu sou empregado, não tem nada. O papo é só planta aí, gente, é uma ponte pra nós. O deprante é bastante. O deputador leva o seu de Paraná, mas não quer. Como o padre fala assim? Tem que ajudar quem tá passando fome, porque não presta. Ai, gente, foi criado muito pobre na vida. Lutando, segurando. E o senhor morreu, né? Agora eu segurei, quase morri. Agora tem que dar darte para os outros. É, é verdade. Deus não quer assim, não. Deus quer que tudo trabalhe. Com certeza. Tudo. Acabou com o seu braço cruzado, o seu bato da porta dá dinheiro aí. É isso aí. Obrigado, senhor Rubens. Isso aí, gente, esse foi mais um giro aqui pela Feira Coberta, a principal feira de Rio Verde, e do sudoeste de Goiás. Outro dia, tem mais. Outro dia eu volto trazendo muito mais novidades aqui da Feira Coberta para vocês. Valeu! Se inscreva no canal Augusto Rocha, ative o sininho, certo? Para você receber todas as notificações sempre que eu publicar um vídeo aqui. Ok? É isso aí, gente. Até o próximo vídeo. Valeu! Forte abraço! Tchau! Tchau! Legenda por Sônia Ruberti